Bom, vamos ver agora um caso que vocês vão achar bastante estranho, de um vetor que na verdade é uma função. Na verdade, no espaço vetorial, cada vetor é uma função. Por exemplo, um vetor, digamos, é uma função de a até b. Por exemplo, a função f de x igual a 1, no período de a a b, é como se fosse um vetor. E a outra função poderia ser x. Pegar f de x igual a x entre a e b. Então, você teria um vetor 1 e o vetor 2. E aí eu pergunto para vocês, eu defino o produto escalar da seguinte forma, o produto escalar de uma função no vetor f, que é f de x, por um vetor g, eu vou definir da seguinte forma, eu vou multiplicar as duas funções e integrar no intervalo a e b. Ok? Então, por exemplo, se eu tivesse as funções f igual a 1 e g, que é g igual a x, a integral seria o seguinte, vamos supor que a e b sejam, digamos, 1 e 2. Ok? 1 e 2. Seria a integral de 1 até 2, de 1 até 2, de 1 vezes x dx. Então, a integral do f, que é 1, mais a integral do g, que é 1, no intervalo de 1 a 2, e vou obter o resultado, a integral de 1 a 2, de x dx. Isso aqui vai dar quanto? x ao quadrado sobre 2, de 1 a 2, que vai ser igual a 4 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2, que vai dar 1,5. 1,5. Então, esse é o resultado do produto, dessa função, por outra função. Ok? Realmente, os alunos têm um pouquinho de choque quando lidam com isso aí, tá? Mas, é uma operação que foi definida entre duas entidades, e eu pergunto, será que essa operação é um produto escalar? Para que ela seja, o que tem que acontecer? Tem que valer as quatro propriedades. Vamos, então, verificar isso aí. Vamos verificar agora, se aquela nossa definição de operação realmente é um produto escalar. Relembrando a nossa definição, nós temos aqui uma função f de x, que é um vetor, e o outro vetor é a função g de x. E o produto escalar é o produto das duas funções no intervalo de 1 a 2 integrado nesse intervalo. Para verificar que isso é produto escalar, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar que as quatro propriedades são válidas. Vamos, então, ver a propriedade 1? Vamos lá. Eu tenho que mostrar que o produto escalar do vetor por ele mesmo é igual a zero. Eu peço, então, que você agora pressione o botão pause e tente continuar com o problema. Tente mostrar se, de fato, isso aí é igual a zero. Aperte o botão pause e me encontre daqui a pouco. Vamos continuar, então. Qual seria, então, o produto de f por ele mesmo? Vamos supor a função integral de 1 a 2 de f de x vezes f de x dx, que seria igual à integral de 1 a 2 de f de x elevada ao quadrado dx. Bom, nós sabemos que a função será que essa função é sempre maior ou igual a zero? Vamos ver. Nós sabemos que a função f de x ao quadrado é sempre positiva, porque quando ela é positiva o produto é positivo e quando ela é negativa o produto é positivo também. Então, a integral, como é um somatório de infinitésimos, ela é sempre positiva. Então, isso aí está satisfeito sim. No outro ponto, caso o produto seja zero, qual vai ser a única possibilidade que isso aconteça? A única possibilidade vai ser quando essa função seja exatamente igual a zero. Então, verificamos claramente a primeira propriedade. Ok? Vamos passar, então, para a segunda propriedade. Vamos agora verificar a segunda propriedade que diz que se eu multiplicar k por um vetor e fizer o produto escalar com v, eu vou obter o mesmo resultado que se eu tivesse feito inicialmente o produto escalar dos dois e depois multiplicado esse resultado por k. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os dois lados e verificar se eles chegam, se eles levam ao mesmo resultado. então, vamos tentar verificar isso aí. Mas eu sugiro fortemente que antes vocês apertem o botão pause e primeiro tentem fazer sozinhos. Tentem fazer todo o exercício sozinhos, porque essa é a forma de aprender. Parem agora a tecla porque vocês têm essa opção e tentem fazer. E conversamos daqui a pouco. Tecla Stop. Bom, vamos tentar fazer a primeira parte. Como é que ficaria isso aqui? Essa função aqui agora é o vetor KU e eu obtenho simplesmente multiplicando pela função. Então, eu vou integrar integral de 1 a 2, vou botar o KU ou só separar por parênteses ou desculpa na verdade é F o F de X vou chamar K vezes F de X vou chamar aqui de colchete K vezes F de X multiplicado por G de X de X que vai ser igual integral de 1 a 2 usando as propriedades da aritmética é claro que eu posso tirar esses colchetes simplesmente vou multiplicar vou ter K vezes F de X vezes G de X integrado no intervalo de 1 a 2 vamos agora calcular outra parte aqui nós temos então o K que multiplica o produto escalar que é integral de 1 a 2 de F de X G de X D de X mas por uma conhecida propriedade da integral você sabe que você pode passar o X para esse lado então nós teremos isso aqui igual igual a integral de 1 a 2 de K F de X G de X D X ok obtivemos então os mesmos resultados e nós mostramos que essa propriedade também é válida então até agora o nosso produto escalar está passando no teste tchau tchau